Oi, gente! Tudo bem? A gente tem um tema muito pertinente hoje, tá? Porque, gente, é sério, a gente sabe, tá? Que vocês escutam muito e que isso é muito comum. É um certo preconceito, né? Com o nosso material de trabalho, com as bijus, né? E que, muitas vezes, as pessoas não valorizam o tanto que deveriam valorizar. Mas a gente... Que vocês devem ouvir muitas perguntas, assim, Ah, mas tem qualidade? Mas isso aí é banhado? Mas... Deixa eu... Anotei várias perguntas que eu já ouvi, que nós já ouvimos, assim, né? Em atendimento! Em atendimento, porque... E aí a gente vai conversar alguns pontos que vão servir pra vocês terem mais conhecimento e defenderem a biju de vocês, tá? Porque, muitas vezes... E não quer... Primeiro, uma coisa, assim, a gente não quer denegrir de maneira nenhuma qualquer outro tipo de material. Eu acho, assim, ó, que... Semijóia, bijuteria... É... Cada um tem o seu espaço, cada um tem o seu valor, cada um tem as suas qualidades. E eu acho que todo mundo tem que aprender, tá? A respeitar e a valorizar. A gente não gosta de denegrir o trabalho de ninguém e eu também não gosto que denigra o nosso. Então, a gente veio aqui conversar sobre isso com vocês, porque falar mal de biju, a gente não aceita, né? Não, porque a gente entende, sim, que tem bijuteria que não tem qualidade, como tem semijóia que não tem qualidade, né? E tá tudo bem, isso acontece no mercado de todo mundo. Por isso que a gente fala tanto de conseguir bons fornecedores. Agora, é... Realmente, como a Moderninha colocou ali, ó, ah, que a biju não dura, e aí eu vou te provar que dura, né? Ah, vocês estão dando garantia, então deve ser bom. É... O banho das peças dura, a gente anotou aqui. É... Deixa eu ver o que mais. Ah, é biju. Bijuteria não tem qualidade. Isso foi instaurado e durante... Há muito tempo atrás, realmente a bijuteria que tinha no Brasil e que era feita não tinha qualidade, gente. Mas é porque era tudo de fora, né? A partir do momento que a gente trouxe isso pra uma bijuteria nacional, onde a gente tem bons fornecedores de banho, bons fabricantes de fundição, tá tudo bem, entendeu? A gente tem peças da Maria Cereja do comecinho. A gente tem... Tem clientes nossos que mandam fotos, e a gente fica muito orgulhosa disso, de peças da Maria Cereja lá de anos atrás, sabe? E tá tudo bem. O que a gente precisa é a gente, como fabricante, levantar essa bandeira e entender do nosso produto. Porque a culpa não é de quem tá falando, tá? A culpa é nossa. Eu acho que a gente tem que chamar a responsabilidade pra gente, pra gente informar. Às vezes eu noto que vocês têm medo de falar, porque têm medo que pode acontecer algum problema. Gente, todo produto, todo, se tu comprar Apple, todos eles é 100% sem problema, não. A gente já comprou celular, que deu problema. A gente já comprou TV, que deu problema. A gente já, né? Vários equipamentos, vários produtos. Roupa, que deu problema, né? Então, agora, o importante é tu não deixa... Assim, a pessoa não comprar uma peça tua, uma biju... Porque, gente, a gente precisa ser sincera e trabalhar bem dentro da nossa realidade. Comprar uma biju dourada e tu dizer pra ela que vai durar a vida inteira, né? Se for um anel ou uma pulseira, principalmente, assim. Isso não é uma realidade, né? Mas... É um produto que tem um ciclo de vida. Isso, quando eu tava na faculdade, né? Eu fiz design. Design de produto. E aí, isso, tu tinha, inclusive, que tem alguns produtos que tu tem que colocar a especificação. Todo produto tem um ciclo de vida útil, né? E na bijuteria é assim também, gente. Não é uma coisa eterna. Aí, pra te falar em eterno, assim, é realmente joia, né? Uma joia, quando tu usa 100% ouro, prata... Até a prata, às vezes, dá problema. Mas, assim, um ouro, aí tu vai usar... É uma joia que vai durar pra vida toda. Agora, tudo também, aí, tá equilibrado com o preço, né? A semi-joia, por exemplo, eles dão garantia de seis meses, de um ano. Porque sabe que não dá pra dar mais do que aquilo. Entende? Então, assim, gente, temos que aprender as características do nosso produto e defender ele, né? A gente listou aqui quatro pontos, tá? Não, mentira, cinco. Cinco pontos. Que vão ajudar vocês a terem argumentos na hora da venda e também a terem argumentos pra vocês mesmas. Porque a gente também percebe muito disso, assim. A gente já... Essas perguntas que a gente falou pra vocês, a gente já ouviu. Mas, às vezes, a gente vê vocês mesmas, assim, querendo que a biju tenha garantia. Querendo que a biju... Vocês mesmas estão inseguras em relação ao produto, sabe? Então, a gente selecionou aqui algumas coisas pra falar. E, gente, a questão de garantia, tá? É só mais uma coisa. A semi-joia dá garantia de seis meses. Quer dizer que a semi-joia só vai durar seis meses? Não. Ela vai durar muito provavelmente mais, né? A gente não dá garantia na bijuteria. Quer dizer que ela não vai durar? Também não. Entendeu? E é isso que vocês têm que no atendimento deixar muito claro, transparente, tá? A gente deixa muito claro pras nossas clientes. E a gente tenta dar o máximo de informação pra elas, tá? E outra coisa muito importante pra se falar é que, assim, ó... Gente, lembrando que quando vocês forem explicar os cuidados com o banho, não é que com os outros banhos não tem que ter cuidado com o grafite, com o níquel. Mas o nosso banho, realmente, onde a gente vê que pode ter problemas, variações, é o dourado. Certo? Então, assim, é o dourado. Então, é o único que pode manter uma durabilidade maior. É o único onde a gente pode ter que dar explicações, realmente, pro cliente. Porque os outros banhos... Gente, peça de banho grafite mesmo eu tenho da minha vida inteira. Mas vamos lá, gente. Gente, eu acho que um ponto importante, assim, pra dizer que vale muito a pena trabalhar com biju e que vale muito as pessoas terem biju é essa versatilidade, entendeu? Essa... Se tu olhar, a gente pegou... Foi em algumas marcas de semi-joia, tá? E em algumas marcas de biju salvou... Foi em 5, 6 Instagrams ali diferentes. Nenhuma é da mesma marca, tá? E aí, foi muito legal porque, assim, a gente pegou um feedzinho ali, montou um feedzinho de semi-joia e aí tu vê, é muito parecido. As marcas são totalmente diferentes, identidades diferentes, comunicação totalmente diferente, tudo diferente. O produto é muito parecido. Isso é um problema? Não! Mas é um diferencial da biju. Se vocês forem olhar, aí a gente fez a mesma coisa. Olha, se vocês compararem esse... Ironicamente, a gente tá com um colar bastante diferente. Então, assim, não fica a mesma peça, né? Dá pra mudar demais. E aí, a gente fez um feed aqui de semi-joia e tem gosto e tem mancado pra todo mundo. A gente tem vários clientes, inclusive, que vendem muita semi-joia e muita Maria Cereja, tá? E que também começaram com essas mesmas dúvidas. Quando elas só vendiam semi-joia... E aí, a gente tem várias histórias assim, tá? Não é uma nem duas. Só vendiam semi-joia e aí, depois, elas foram pra biju. E elas tinham essas mesmas questões. Ah, será que vai durar? Será que não sei o quê? Aí, compraram um pouquinho. Aí, foram aumentando. Aí, foram aumentando. Aí, meninas, agora eu compro tranquila. Entende? Mas foi um processo. Mas o que aconteceu? Foi um relacionamento. Foi a gente explicar como que funcionava. Quais eram os melhores cuidados com a biju, né? Isso é importante. Então, vou mostrar pra vocês o que a mana tava comentando aqui. Um feed. Todas essas marcas são cinco marcas, tá? Todas diferentes, tá? Mas, assim, gente, os produtos são muito parecidos. As agolinhas são muito parecidas. Aquele colar de gota, eu vi em umas dez marcas, mais ou menos. Eu olhei bastante gente, sabe? E um colar de coração, eu vi numa penca de gente. Problema? Não. Não. É lindo, tá? Mas, o que que acontece? Não consegue ter a diferenciação que uma biju consegue ter. Olha a diferença. Aqui, a gente pegou e montou um... Ai, tá bem estourado aqui. Mas, um feed com outras marcas de biju. A mana foi dando print aí. Eu nem sei de que marcação. Aqui é maricota, tá? E daí, aqui tem outras marcas. Mas, olha a diferença de identidade pra cada uma. A diferença de materiais, sabe? A mistura, esse mix, assim. Que é lindo. Tipo assim, eu amo demais, entendeu? E aí, assim. Que é lindo e que dá todo um diferencial, gente. Então, assim. É muito diferente um produto do outro. Na bijuteria, a gente consegue variar muito mais. Muito mais. Lógico, também pela questão do banho. Mas, a gente consegue com a diversidade de materiais que a gente trabalha. A gente consegue ter peças muito mais impactantes, muito mais imponentes, assim. Do que a questão da semijoa. Então, aí é o primeiro ponto de diferenciação, sabe? Exatamente. Tá. E a gente acha que é super positivo. Vocês podem usar, sim, isso, tá? Como um ponto forte em relação a biju. Gente, vamos lá. Pode falar. Ponto dois. O segundo ponto, tá? Que eu até dei spoiler antes. É assim, gente. O único banho que vai poder ter variação é o dourado. Mas, eu acho que aí cabe muito pra gente explicar pro nosso cliente que o nosso dourado é um dourado de qualidade. Que é banho nacional. Que ele não vai acabar de um dia pra noite, tá? Que se ela tiver cuidados específicos, tá? Tipo, não ir pra praia com ele. Não passar perfume em cima dele. Não ficar usando cosméticos em cima. Tirar o anel pra lavar as mãos, né? Se for molhar o curso. Pra passar creme. Agora, as pessoas estão usando muito álcool em gel. Estão usando muito creme. Eu mesma, eu falei pra mana. Nossa, como eu tô lavando... Eu já lavava muito as minhas mãos. Tenho quase um toque. Eu lavo bastante. Mas, e eu sempre ando com creminho de mão. Agora, minha mão tá ressecando ainda mais. Porque eu tenho lavado mais. Porque eu tenho usado mais álcool em gel. E isso a gente precisa explicar. Gente, isso pode ser um conteúdo pra redes sociais de vocês. Vocês podem explicar. Gente, ah, pra sua biju... Cuidados pra sua biju cuidar mais. Durar mais. E aí, tu vai pegar e tu vai mostrar. Ah, agora a gente tá lavando mais as mãos. E não, não, não. Usando muito álcool em gel, resseca. Passe o seu creme. Porque ninguém vai deixar de passar. E tá tudo bem. Mas, espere um tempinho. E depois, coloque o seu anel. Entendeu? Então, isso tu precisa informar. Porque não tem problema tu passar o creme. Desde que tu espere a tua pele absorver e secar. Então, aí tu pode usar sem problema nenhum anel. Eu uso muito anel, tá? O meu tem bem pouca variação de cor. Eu tenho bastante. A mana já tem mais. Entende? Eu tenho mais variação de cor. A mana tem mais ácido úrico. Então, assim, isso também depende de cliente pra cliente. Mas, assim, vocês têm que informar. Gente, eu já falei isso pra vocês. Toda roupa vem com uma etiqueta grande, dizendo como que tu deve lavar a roupa, o que é permitido, o que não é. Na hora de passar, o ferro não tem ali a diferença de tecido e tudo mais. Então, gente, são cuidados pra tua roupa cuidar, durar mais. A mesma coisa, a gente precisa informar na tag. Se tu não tem tag ainda, tu vai fazer, tu vai escrever pra tua cliente, tu vai mandar no WhatsApp, tu vai fazer conteúdo nas redes sociais, entendeu? Mas tu precisa informar, de alguma forma, cuidados pra tua biju durar mais. Sim, isso é bem importante. Se não pode fazer na tag, faz bem como a Alice falou. Coloca como destaques no teu Instagram. E sempre informa, né? Porque a cliente precisa disso. Ela precisa dessa informação. E aí, uma outra coisa que a gente levantou aqui pra vocês. Quem tem variação de cor, que é muito rápido, né? Como eu disse assim, tem mais ácido úrico, vai variar até em prata, vai variar até em ouro, tá? Tem gente que varia bastante a tonalidade do banho em tudo. Semi-joia, bijuteria, joia, tá? Então, não é porque é bijuteria. Deixem claro isso, tá? Também expliquem isso pro cliente de vocês. É isso mesmo. Gente, uma questão bastante importante que a gente quer abordar é porque, assim, ó. É realmente na diferença do design, mas falando com vocês de uma maneira bem clara em relação a custo, tá? Porque o que que acontece? Por exemplo, um colar que pede 63 gramas, um maxi-colar mais ou menos assim, ele vai pesar em torno de 70 gramas. Ontem, o que eu fiz as contas, ele pesava 63 gramas, tá? E aí, só indiferença por conta do banho, tá? Pra um de biju, tá? Ele ia custar em torno de 126 reais. Mas se tu fosse fazer em semi-joia com 2 milésimos, que ainda é difícil de dar uma garantia boa com 2 milésimos, porque geralmente precisa de uns 7 milésimos pra dar uma garantia legal, pra colar, né? Porque brinco é mais fácil, mas a parte de anel e colar é mais difícil. Então, assim, mas vamos supor que fossem 2 milésimos, assim, sabe? O colar já ia ficar 350 reais. Aí tu tem que, pra cliente que tem essa objeção, tem que ver se ela pagaria por aquele colar que tu tá mostrando ali pra ela, 350 reais, entende? Porque, assim, isso com 2 milésimos, ele ficaria muito mais caro se fosse 7 milésimos. Então, são essas coisas, assim, ó, na biju, se ela tomar os cuidados, ela vai ter a peça por muito tempo e ela vai pagar 126 reais e vai fazer toda a diferença no look dela, entende? Então, assim, são argumentos que a gente tem que ter, isso é importante, tem que parar e pensar. Não, ah, tá, beleza, liga pros fornecedores, pergunta, quanto que é o banho flash? Beleza, tá, mas quanto que é o de camada? Eu quero saber de 1 milésimo, 2 milésimos, até 10 milésimos, tá? Porque tu vai ter argumento pra falar pro teu cliente. Exatamente, e outra coisa, tudo é posicionamento. Nós sempre quisemos ser uma moda, uma marca de moda acessível, né? Então, assim, a gente sabia que tinha um padrão de qualidade que a gente não abria mão, né? E a gente não abre até hoje na Maria e Cereja. Então, esse padrão a gente quis manter e a gente queria fazer uma moda acessível. Esse é o nosso público, a nossa cliente está disposta a pagar o que é o valor Maria e Cereja e ela entende e esse valor também gira muito bem na loja dela. Esse valor, a nossa cliente consumidora final está disposta a pagar e tá tudo bem. Agora, tem marcas que querem fazer um outro posicionamento. E aí, tudo bem, tu pode fazer a tua biju com banhos, com esses milésimos acima, como a mana falou. Se tu tem público que pode investir mais, tá tudo bem. A gente conhece várias marcas de bijuteria. Por exemplo, vou citar algumas. Camilla Klein é uma marca de bijuteria, né? Que tem outro tipo de banho, que tem outras coisas. E ela vende, ela tem produtos de mil reais, né? E isso é o segmento dela e tá tudo bem. Ela também expõe em feiras como a gente, o Minas Friend Preview. Ela expõe lá. Mas esse é o público dela e tem que ver o teu posicionamento. Tu tem público pra isso, aí tudo bem, né? Nós não damos milésimos. A gente, o nosso produto é realmente biju e a gente dá banho flash, né? O nosso banho é o banho flash, o dourado no caso, né? E ele não tem, não é considerado uma semi-joia. Ele não ganha camadas de ouro, assim, sabe? Então, é isso. E a gente defende muito porque, assim, a gente consegue trabalhar nos preços que a gente trabalha por conta disso. Exatamente. Tá? Outra coisa que é uma objeção que surge muito, assim, Ah, mas bijuteria causa alergia. Gente, vamos lá. Tá? Tanto a semi-joia quanto a biju, se levarem níquel, podem causar alergia. A gente hoje aqui tem peças que levam níquel e tem peças que não levam níquel. A gente não diz que é a nossa biju anti-alérgica porque a gente não tem 100% ainda disso assim. Mas... Porque, assim, ó, isso vocês têm que ter segurança, tá? A gente vê muita gente errando no nosso mercado, falando o que não é. Dizendo que é anti-alérgica e não podendo dizer. Porque o que eu quero explicar pra vocês? Aqui, ó, vou tirar o meu colar. Pera aí. Meu colar, tá? Ele tem vários elementos e de vários fornecedores diferentes. Tu tem certeza que todos os teus fornecedores estão trabalhando com níquel free? A gente tem muitos que já sim, agora outros ainda não. Isso logo vai entrar em vigor e eu acho que logo todo mundo vai estar trabalhando com níquel free e tá tudo bem. Mas ainda não. Então, a gente, assim, ó, gente, a gente tem que ser muito íntegra com o que a gente vai falar. Se o fornecedor do fecho não tá trabalhando ainda, eu não posso dizer que esse colar é níquel free. Vocês estão entendendo? Se só, se tudo é níquel free. Mas a argolinha aqui não é, eu não vou dizer que é. Entendeu? Então, é isso que, por isso, a gente não diz que é anti-alérgica. Grande parte da nossa função, já dos nossos bães, tem níquel free? Tem. Mas nem tudo tem. Então, a gente não diz. Às vezes é um detalhe. Daí, então, a gente não diz. Até porque se a pessoa realmente é muito alérgica, tem aquelas pessoas que só colocam já pipoca, né? Então, assim, vai acontecer isso com ela. Então, o que a gente sugere é que só diz isso se tu tiver certeza que tu pode manter isso. Mas, assim, gente, não é só a biju. Muitas semijóias também tem o níquel embaixo porque o banho, ele é dado em camadas. Primeiro é dado o cobre, depois é dado o níquel e depois do níquel entra as outras, entra as cores, né? Ou o grafite, ou o dourado, enfim. Só que aí, o que que acontece? Se, por exemplo, tu pegar, tu, tu, tem como ser níquel free quando a camada de níquel for realmente níquel free. Entendeu? Mas, se não, tanto a semijóia quanto a bijuteria vai ter o níquel e vai poder causar alergia de toda maneira. Então, é que é uma coisa assim, não é a bijuteria que causa alergia. Outra coisa, tem muita gente que fala assim, ah, um outro ponto, né? Ah, mas bijuteria mancha a pele, tá? A bijuteria vai deixar a minha pele verde. Ui, não quero bijuteria porque deixa verde o dedo, deixa verde o... Gente, isso é bijuteria, sei lá, eu não sei. E assim, ó, e daí é aquele tipo de bijuteria que não tem banho, gente. E aí, porque assim, ó, tem uma coisa no mercado que tem várias imagenzinhas e que passam de que bijuteria não tem banho, né? Que semijóia tem uma camada, que bijuteria não tem nada, que semijóia tem uma camada e que joia é inteira e maciça. Gente, não é verdade, tá? A bijuteria, ela tem banho sim, tá? A nossa bijuteria é considerada com banho, tá? Só que ela tem uma camada mais leve, sim. Por isso que tem a questão dos milésimos. Quanto mais milésimos, a camada é mais espessa. O que que quer dizer? Que a peça ficou mergulhada mais tempo no banho, tá? Então, logicamente, ela absorveu mais proteção, mais banho, mais ouro, né? Porque no banho de bijuteria, por exemplo, o que a gente utiliza, ele tem uma porcentagem de ouro ali, né? Então, assim, ela é pequena, ela é pequena, mas ela aguenta. Então, assim, o que acontecia de as pessoas ficarem com o dedo verde, que isso já aconteceu comigo na minha adolescência, quando eu comprava, são bijuterias, por exemplo, da China, que não tem banho mesmo. O que que eles fazem? É um spray, é uma camada só que eles dão um jateado. A peça não ficou lá mergulhada, né? Banhada, não. Isso não aconteceu. E aí, realmente, vai sair de um dia pra... Da noite pro dia, né? É tu transpirar, é lavar uma vez a mão, é qualquer coisa assim, vai sair, porque não é um banho. Sim, e assim, gente, sim, a gente tem banho. Se vocês forem pesquisar mais a fundo em relação a isso, é exatamente como eu falei, tá? Ela leva, primeiro vai entrar pro tanque de cobre, depois ela entra pro tanque de níquel, depois ela vai sempre sendo lavada nos intervalos, assim, e daí ela entra pro tanque da cor certa que ela vai ganhar, né? Então, assim, não aceitem. Busquem informação em relação a isso e não aceitem quando as pessoas falam de uma maneira que estão denegrindo a bijuteria, entende? Porque é fato, a gente não pode... eu acho que cada produto é um produto, tem graus de resistência, né? Isso a gente não pode negar, mas a gente tem muitos pontos positivos que uma semijóia dificilmente vai ter, tá? E a gente tem que pesar. As pessoas, as lojas podem ter as duas peças muito tranquilamente. A Maria Cereja já produziu semijóia, não vou dizer que nunca mais produziremos, eu não sei. Entende? Mas o que eu quero dizer é que, assim, existem os pontos muito positivos, tá? Muito realmente positivos de se trabalhar com biju e a gente tem que defender isso, sabe? A gente tem que defender. Não é certo quando as pessoas ficam falando esse tipo de coisa porque realmente é uma inverdade. E, gente, é defender, mas se informando. É por isso que a gente vem aqui, sabe? Não é numa live que a gente vai esclarecer tudo. A gente até tem, vou dar um spoiler, a gente tem buscado estreitar ainda mais o nosso relacionamento com fornecedores e pedindo ainda mais conteúdo pra eles pra vir aqui e falar pra vocês, tá? Mas é assim, é uma coisa que vocês têm que... é a pulguinha aqui atrás da orelha porque pra vocês passarem isso com segurança pras clientes de vocês, vocês precisam, sim, se informar. Estudem, né? Busquem. E aí, o que vocês falarem, tenham certeza de que os fornecedores de vocês fazem, tá? É isso... é... esse é o meu... é... por isso que eu falo tanto assim, de encontrar bons fornecedores, mas de ter um relacionamento com eles. Sejam curiosos, perguntem, tá? O fornecedor, gente, vocês têm que ter uma relação de parceria. Não é um puxar pro lado, outro puxar pro outro, tá? Vocês têm que ter segurança quando um... Um... a gente ligou pra um fornecedor esses dias e falou assim, ó... Ó, Marcelo, como é que tu pode dizer pra gente... A gente quer dar mais informação e nananá. E tem coisas específicas que são do dia a dia dele. A gente já visitou a fundição dele, não só dele, como várias outras. Mas, assim, tem coisas pertinentes do dia a dia deles que eles têm que tirar essas dúvidas pra gente. Que a gente tinha um outro fornecedor que ele vinha quase semanalmente aqui na Maria Sereja e a gente era curiosa, a gente ficava perguntando mesmo. Vocês têm que fazer a mesma coisa, gente? Vocês têm que ser curiosos e perguntar. Porque mais vale vocês serem transparentes com as clientes de vocês e prometerem o que vocês realmente podem cumprir, tá? Do que vocês venderem um antialérgico que não é antialérgico, né? Níquel free quando não é níquel free. A gente vê marcas fazendo isso, sabe? E não é legal. Qual é a diferença dos... Gente, assim, ó... Uma semi-joya e uma bijuteria embaixo é a mesma coisa, entendeu? Pode ser latão, pode ser zamaki, pode ser mil materiais embaixo. O que vai diferenciar o nome dela... Lógico, algumas semi-joias têm uma cravação especial, nananana, né? Mas, enfim... É que tu pode comprar a peça já cravada, cravejada já daquele jeito e fazer banho de bijuteria. Então, entendeu? A base é a mesma. O que vai mudar é o banho que vai nela. Então, assim, ele trouxe a bijuteria da China, beleza. Mas ele foi lá, ele tirou o banho e ele deu um banho nacional de qualidade. Jóia, entendeu? Jóia não é que é jóia, mas é máscara. O meu tá certo, vai ter um produto de qualidade. Exatamente. Entende? Então, é isso que precisa ver. Gente, a gente não tá... E assim, ó... E ele tirava o verniz. Tu falou tudo. Era só aquela... Sabe aquilo que deixava o dedo verde? Né? Ele tirou o verniz, porque antes o produto ia só com aquilo, com aquela tonalidade. E que depois ia deixar o dedo verde mesmo. É só aquela camada de tinta, de verniz. Tem gente que usa de tudo, tá? Então, foi isso. Ele tirou aquela camada e rebanhou. E aí, banhou com banho, bom. Isso. E aí, gente, assim, ó... Uma outra coisa que eu também já quero aproveitar aqui pra dizer, porque estavam falando assim, ah, eu vejo marcas que ficam dizendo que são anti-alérgicos, que são isso, e usam o mesmo material que eu, e não é verdade. Tá. Mas, assim, a gente precisa dizer que, assim, a gente tem que se preocupar com o que a gente diz. Não fica pensando no que a outra marca tá falando, ou na cópia da outra marca, ou no que a outra marca tá fazendo. É... Às vezes, a gente gasta muita energia sofrendo por conta disso. Porque daí, assim, ó, daí eu não posso dizer, né? E ela tá dizendo, pois é, mas... É a consciência de cada um. Talvez, gente, e eu, assim, ó, de verdade, eu não quero ser ingênua ou qualquer coisa. Talvez a pessoa nem saiba tão especificamente do que ela tá vendendo. E ela nem saiba que, de fato, não é anti-alérgica, tá? Então, assim, isso... Eu acho que a gente tem que parar um pouco de gastar energia com o concorrente, caminhar aqui como a gente faz, caminhar junto, tá todo mundo escutando a mesma coisa, tá todo mundo pensando no mesmo barco, pensando em ações, né? Então, assim, a gente vê muito isso no senso de comunidade, e não de puxar pra um lado, outro puxando pro outro. Talvez a pessoa nem tenha entendimento, né? E seja por pouca informação, ela erre na comunicação dela, né? Talvez ela... Enfim... Por isso que vale a pena vocês informarem os clientes de vocês. Esses dias eu tava num blog, e daí eu vi que tava escrito assim, ah, quando tirar a bijuteria, pra fazer a limpeza, passa limão e depois cega com pano seco. Eu falei, meu Deus, vai estragar a bijuteria todo? O que que é isso? Aí mandei o print pra um fornecedor, eu falei, Gente, sério, tão falando isso... Tava num site renomado, assim, aí a gente... É, daí eu printei, mandei pra um fornecedor e disse assim, tá, não, peraí, tô ficando louca ou isso aqui vai acabar com tudo? Não, não, tá certo, não tem nada de errado nisso, a informação é que tá incorreta. Então, assim, eu tenho certeza que a pessoa não publicou por maldade, entende? Então, assim, ó, ou porque achava que aquilo tava errado, não. A maior parte das vezes, quando a gente erra uma informação, e a gente também tá propícia a errar, é porque é falta de conhecimento em relação a determinada coisa. Gente, sabe? É uma coisa bem atual. Sabe fake news? Quando alguém muito próximo te passou alguma coisa via WhatsApp e que tu achou... Como tu confia na pessoa? Tu achou que a informação... Tu não foi ver a fonte, e aí tu achou que a informação tava correta, e tu repassa pra mais gente, e aquilo vira uma bola? A mesma coisa tem que ser aí. Quando se trata do nosso trabalho, a gente tem que obrigatoriamente buscar a fonte, tá? Isso, sabe, não tomem como uma verdade e vão repassando. Porque se a gente tivesse repassado... Era um site seguro, tá? Que a gente olha, e aí a gente viu aquela informação, e a gente pensou assim... Até tem que avisar... Tem que escrever alguma coisa pra eles, né? E aí, não vamos falar site, tá? Não vamos falar nada, vamos primeiro resolver, porque eu tenho certeza que eles não sabiam. Mas assim, é... E aí, se a gente só repassasse, não buscasse lá com quem realmente sabe, com quem tá no dia a dia, a gente podia tá fazendo uma grande besteira, incluindo de... Talvez divulgando isso na Maria Cereja, na nossa marca, tá repassando uma informação errada aqui pra vocês. Então a gente se preocupa muito com isso, sabe? Pros dois. Tanto pra vir aqui e falar alguma coisa pra vocês, quanto pra ir lá e repassar pras nossas clientes. E, gente, uma coisa que eu acho bem importante, assim, conversar e falar pra vocês. Gente, os fornecedores estão aí pra informar, tá? Não é só comprar. Ah, tem muita gente falando, ah, eu acho que a Altero dá um feedback bom. Ah, eu acho isso. Não acha? Tenha certeza. Vai lá e fala com a Altero, fala assim, ó, gente, quero saber qual é o banho, explica melhor, quero falar pra minha cliente. Quero dar informação. Eu não posso dar garantia, mas quais cuidados eu tenho que dizer pra ele ter? Sabe? Pergunta. Os fornecedores, eles têm que se preparar mais. A gente tem que parar de... Por que que eu... Eu percebo muito isso, assim, a gente chama bastante responsabilidade pra gente, porque a culpa de as pessoas acharem o que acham da Biju é a falta de informação da gente. Da gente fabricante, entendeu? Porque a gente tem que ir atrás da informação, a gente tem que perguntar, tá, isso, mas e se acontecer isso? E se fizer aquilo? E aí, deu ruim? Pede desculpa pro teu cliente, tenta resolver se tu deu a informação errada, mas, assim, vai em busca da informação, a gente tem que estar mais preparado, e se a gente for pedir pro fornecedor da gente, ele vai se preparar melhor, e isso vai ser uma cadeia, as pessoas vão ir se preparando melhor. Eu e a Mana, quando a gente vai incluir um novo fornecedor na Maria Cereja, o que que a gente faz? A gente pede amostras, tá? E a gente vai testar um tempo, e a gente vai ficar alguns dias usando, usando, usando. A gente já ficou com peças que a gente ficou, tipo, muito tempo usando, sem tirar, a gente dizia, não vamos tirar, não vamos tirar, e vamos, né? Porque a gente queria ter essa experiência, antes de passar pro nosso cliente a mesma coisa, vocês podem fazer isso, testem vocês, testem alguma cliente, sabe? Ou, ah, tal pessoa tem mais ácido úrico, tu já sabe, né? Ela perde a tonalidade com mais facilidade, mesmo sendo prata, mesmo sendo de semijóia, mesmo sendo de bujeteria, não sei, já dá pra aquela pessoa, pra ela testar, a gente faz isso muito aqui, tá? Sim, gente, por quê? Por que que a gente faz? Porque a gente errou bastante, porque uma vez a gente fez uma coleção maravilhosa. Ó, cansei de dormir com as peças. Nós também. Assim, ó, a gente fez uma coleção linda, eu amava aquela coleção, e aí a gente encheu de um surufru lá, encheu um monte de fita, um monte de coisa, foi uma trabalheira pra fazer aqueles acabamentos, daquilo tudo, ai, que coisa mais linda, era a coleção mais linda do mundo. Tá, beleza, foi pra vender. Deus é mais, aquelas fitas todas, misturadas com todo aquele metal, a fita entrava em contato com a pele, escurecia, porque a gente não pensou nisso, no uso, entendeu? Quando a gente vai criar uma coisa, de verdade, a gente tem que pensar no uso dela, sabe? Como que vai ser o dia a dia, aquela mulher vai ficar batendo a mão na mesa, que ó, de repente a fita que era rosa, grosso, cinza, sabe? São coisas que a gente tem que ter, porque, às vezes um material mais delicado, pode ser usado pra peças específicas, pra que não vai ter muito atrito, e pra ocasiões especiais, mas aquilo que vai ser usado sempre, não dá pra ser desse jeito. Testar é importante pra tudo, por isso que a gente fala que tem que testar modelagem, que tem que testar se realmente aquilo, aquilo que tu imaginou funciona, às vezes na mesa ela é linda, na maneca ela é linda, põe numa pessoa. Por isso que hoje, né, daí a gente, né, começou a realmente a fazer, e a gente testa todos os nossos produtos, a gente tem um momento de aprovação de modelo, e não é só ver se ele ficou lindo, né? A gente faz a aprovação de modelo, vendo o custo, vendo a modelagem, vendo se ele ficou confortável, se dá pra usar mesmo, se nada vai pegar, nada vai arranhar, se nada, sabe? A gente põe a peça, a gente usa, e naquele momento a gente tá pensando como uma cliente, tá? Então, isso é bem, bem, bem importante vocês fazerem o tempo inteiro, tá? Tem que sempre fazer teste, isso é bem sério, gente. Mas pérola que descasca, gente, não compra pérola que descasca, pergunta pro fornecedor, eu pergunto, olha aqui, ó, eu quero comprar pérola, a tua pérola descasca? Tá, não, ah, não descasca, daí eu já digo, se descascar eu vou devolver tudo, entendeu? Aí, ele já, daí tu já vai sentir, porque já teve, ah, não, então leva essa daqui, ó, que é essa daqui, dá um descasca, sabe? A gente tem que se informar, e até resolver, até ter um relacionamento com o fornecedor, né, pode sim, em algum momento, ele te vender uma coisa errada, então vocês precisam ser francas com ele, sabe? Perguntar mesmo, gente, de tudo, pérola de vidro, sim, só que a pérola de vidro, pra algumas coisas, ela não, não passa o fio, a furação dela, né, interna, é muito pequenininha, então precisa algumas, e ela ganha mais fácil, de ABS, é, exatamente, a gente usa a pérola de ABS, é, e funciona muito bem, até fornecedores, muitos fornecedores buscam a Maria Cereja, querem oferecer o seu material, e a gente sempre fala, gente, pra incluir um fornecedor novo, manda uma amostra, tá, inclusive, pra tudo, até, a gente recebe vários fornecedores, ela indica pras suas alunas, a gente só indica se a gente testa, e o que a gente, quando a gente não testa, a gente põe na, na, escrito que a gente não testou, mas que foi alguma aluna que já testou, que indicou, tem que ter um teste de confiança pra gente, senão não tem como, gente, tá, tudo isso que a gente falou aqui, é, de uma maneira bem cordial, porque, sabe gente, às vezes a gente tá falando aqui, fala bem sangue no olho, né, mas assim, é material muito legal, pra vocês fazerem, de uma maneira bastante cordial, pra colocar nas redes sociais de vocês, informar, tá, as clientes, usar ele na hora da vida, tá, é bem, é bem legal, assim, sabe, mas, gerem conteúdo nas redes sociais de vocês, que informem, que falem os cuidados, falem em relação ao banho, converse, é, tirem o tabu dessa questão, entendeu, vocês trabalham com biju, se trabalham com biju, a gente sabe que tem muita gente de semi-joia, que trabalha aqui, que tá aqui, que é a nossa audiência, né, e é muito legal, só que assim, quem é de biju, tem que tirar esse tabu, e tem que falar sobre isso, porque é com isso que a gente trabalha, a gente trabalha com biju, e a gente tem que saber do nosso produto, pra repassar pro nosso cliente, alimentem as redes sociais de vocês com isso, sabe, isso é conteúdo rico, isso é relevante, mas gente, aí, vocês tem que pensar, voltando pro que a Amanda tava falando, é de, é, informações que vocês podem gerar conteúdo, né, a gente fala pra vocês, esse finzinho de live, eu vou aproveitar, pra puxar a orelha mesmo, e dizer assim, gente, não me diz que não tem conteúdo pra passar, porque aqui, vocês podem gerar mais uns 10, ensinar a cliente, como usar perfume, e a bijuteria, porque dá pra usar, só que tem que ter, um cuidadinho, é, não lavar, não molhar, não levar pra praia, né, se for pra praia, opte por, é, banho, prata e grafite, né, então assim, instrua a tua cliente, é, não deixar em local úmido, inclusive a gente fez um videozinho na Maria Cereja, tá lá no YouTube, é, no da Maria Cereja mesmo, onde a gente fazia esse, esse material, né, foi bem legal, faz muito tempo que a gente fez, e a gente fez vários cuidados com a biju, outra coisa que eu queria falar aqui, gente, que eu acho, não tem a ver com a, não tem a ver agora com essa questão de biju, ou semi-joy, ou enfim, mas tem a ver com informação realmente pra te dar, pro teu cliente na internet, porque isso vai dar segurança pra ele também, é, uma, a política de troca, informa isso, tá, informa isso nas tuas redes sociais, é, se tu dá algum tipo de garantia, nós, por exemplo, aqui, a gente não dá garantia no banho, mas a gente dá garantia nas pedras, e a gente arruma pras nossas clientes, a gente sempre fala, ah, não, tu não vai ficar sem a peça, a gente arruma pra ti, é, se a peça estragou por, por problema de fabricação, a gente arruma e não cobra nada, se a peça estragou por, por problema de uso, a gente arruma e cobra o custo, então, assim, é, a gente tem essa garantia, não dá garantia no banho, mas dá outro tipo de garantia, o que eu tenho, a, ficado muito contente, assim, que eu tenho visto, é como a mente dessa comunidade, tá ficando diferenciada, entende? essa comunidade aqui, que tá formando o River de Biju, tá diferenciada, sabe? É assim, ó, as pessoas se ajudando, entendeu? As pessoas, é, querendo realmente somar na vida da outra, ajudar a outra, sabe? e isso é extremamente importante, sabe? Isso é, é uma mudança, gente, é uma quebra de paradigma muito grande, exato. Então tá, gente, falamos, 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 é isso, então assim, essa live é pra trazer uma nova consciência, é pra vocês na hora do atendimento, informarem melhor as clientes de vocês, tá? E também, pra vocês pensarem em conteúdo, tem tarefa aí, porque toda live tem, tem tarefa aí, pra vocês pensarem em conteúdo pras redes sociais de vocês, e quando vocês fizerem, marca a gente, que a gente quer ver, tá? A gente quer ver vocês com mão na massa, aí. Beijo, gente! Beijo! Tchau!